Muito boa noite a todos que estão aqui, ao vivo comigo. E pra você que ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui no CyberDeath, não sabe quem eu sou, eu sou o Anderson, eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E essa aqui é mais uma live de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. O que é isso? É um evento com aulas online 100% gratuitas, onde eu vou te mostrar o passo a passo, o caminho que pessoas com mãos seguem para proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. E pra você participar aí da jornada de cibersegurança pessoal, é muito fácil, basta você se inscrever no link que está aqui, na descrição desta live. Então vai aí embaixo, você vai encontrar um link, não se preocupe, é um link bastante seguro, tá? Então você vai vir aqui, cadastrar o seu e-mail, porque vai ser por e-mail que eu vou te mandar o conteúdo exclusivo que eu vou compartilhar durante a jornada. Serão três aulas no dia 29 do 1, segunda-feira, sempre às 20 horas, tá? Na aula 1, erros comuns ao navegar de forma convencional na internet. Talvez a forma como você esteja navegando aí não é das mais seguras. E lá você vai entender os erros que você está cometendo. E uma vez que você descobre quais erros você está cometendo, é o primeiro passo pra você navegar de forma segura e proteger seus dados no meio digital. É a primeira coisa. Aí depois, no dia 31, quarta-feira, também às 20 horas, a forma correta de proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. E, pra fechar com chave de ouro, pra encerrar, o mapa pra você conquistar a sua segurança digital. Ou, como eu digo, a sua cibersegurança pessoal. Então, serão três aulas, ao vivo, intensas, com muito conteúdo. E, se você não quiser perder, só vir aqui e inscrever o seu e-mail. E aí você vai receber também um link pra você ter acesso a um grupo exclusivo, a uma comunidade exclusiva. Cadastrou o seu e-mail? Vai receber um e-mail meu com os links com mais detalhes sobre a jornada e o acesso à comunidade exclusiva no Telegram. E lá você poderá interagir. Durante a jornada, você vai poder interagir com outras pessoas que estão na mesma jornada que você. Trocar experiências com outros participantes da jornada. Beleza? Bom, e na live de aquecimento de hoje, eu vou responder sobre as dúvidas em relação aos obstáculos que muitos de vocês devem enxergar. Quando se depara com a necessidade de proteger seus dados e navegar de forma segura online. E, no final, chegar à conclusão se esses obstáculos são realmente reais. Ou se não são apenas fruto do seu cérebro tentando te sabotar diante de uma grande mudança na tua vida. Na forma como você navega hoje na internet. E perante toda mudança importante, nosso cérebro está sempre nos sabotando. Porque ele quer que a gente continue na zona confortável da vida. Pois é, e eu vejo alguns de vocês comentando aqui no canal. Então eu resolvi pegar um apanhado aí de dúvidas sobre obstáculos. Para você que está chegando agora e quer aprender de uma vez por todas navegar de forma segura, mas não sabe nem para onde começar. E aí já começa a vir aquelas dificuldades. Algumas são reais, de fato, mas outras podem ser artificiais. Criadas pelo seu cérebro. E eu sei exatamente como é porque eu já estive no seu lugar. Eu também passei por essa fase. Começar respondendo, então, o BR Games Brasil Retrograms. Celular nunca está seguro. Será que o celular nunca está seguro? Ou, na verdade, o celular padrão que você utiliza não está seguro? Há uma diferença aí. Porque uma vez que você utiliza o celular como todos utilizam, da forma padrão, enlatadinho de fábrica, do jeito que o fabricante te oferece, aí sim, realmente não está seguro. Agora, uma vez que você aprende estratégias de proteção no seu aparelho, aprende a mudar algumas coisas bem ruins que vêm nele, aí sim, aí você muda a história. Completamente. E é algo que eu vou mostrar para você, a estratégia lá na jornada de cibersegurança pessoal. Que estratégia que você utiliza para tornar algo que é inseguro e não privado por padrão, e aí eu entro nos detalhes lá durante a jornada, por que que isso acontece, e como você torna ele seguro de verdade. Como que você retoma o controle da sua privacidade e o torna mais seguro. blindado das principais ameaças. É algo que as pessoas, a privacidade e segurança, as pessoas acreditam que tem que vir por padrão, né? O fabricante, ele já entrega para ela um produto pronto, muito seguro, e ela não precisa mais se preocupar, não precisa fazer nada. Mas o que acontece no dia a dia, é você ver notícias, todo mês, notícias de cyber-ataques. Notícias de invasão, vazamento de dados, malware para Android, vem aumentando drasticamente, eu diria exponencialmente, nos últimos dois anos, malware focados em smartphone. E aí a pessoa chega à conclusão que não está seguro, mas não, e de fato não está. Por quê? Porque, de fábrica, o smartphone, ele não vem seguro. Logo, se ele não está seguro, o que que a pessoa tem que fazer para torná-lo seguro? Ela tem que aprender mudar algo ali, para torná-lo seguro. Porque sim, é possível mudar. Às vezes, a pessoa não sabe, acha que o aparelho veio daquele jeito e não dá para mudar, mas dá. Dá para torná-lo seguro. Agora, tem estratégia por trás disso. E eu vou compartilhar, mais uma vez, durante a jornada de cibersegurança pessoal. Se você quiser ter acesso a este conteúdo exclusivo, que não vai ficar gravado, então se inscreva, mais uma vez, aqui, no link abaixo, para você ter acesso a essa estratégia exclusiva, que eu vou compartilhar apenas lá. Eu não compartilho aqui no CyberF, não. Só compartilho isso, essa estratégia, lá, durante esse evento especial e jornada de cibersegurança pessoal. E agora, vem uma outra pergunta aqui, do... Eu nem vou ousar pronunciar isso aqui. Começa com J. Um negócio é usar celular tradicional, sem smartphone. Eu até tentei por muito tempo, mas impossível, devido ao trabalho e comodidade. 39.9, ou seja, 100% não liga para a segurança. Mentira. Vai o seguinte, pergunta para a pessoa se ela deixa o aparelho dela desbloqueado. Pergunta para ela se ela não utiliza a senha no e-mail dela. Pergunta para ela, ela se importa de informar os dados bancários dela. A senha dos aplicativos que ela utiliza, a senha de bloqueio, ela vai negar. E por quê? Porque ela se preocupa, sim, com a segurança dela. Talvez, ela não tenha se dado conta ainda de que a importância que ela dá é muito maior do que ela estima. E talvez, ela ainda não saiba que o que ela faz não é o suficiente para protegê-la. Então, ela talvez tenha apenas essa consciência, né? De que, primeiro, ela talvez ainda não deu a devida importância à segurança dela, até ela ser invadida, né? E perder os dados dela. aí ela vai dar importância. Não é à toa que eu fiz uma pesquisa onde 60% das pessoas que seguem com afinco o Cyberdeaf aqui sofreram ataque. Já foram vítimas, alvos de cybercriminosos e vazamento de dados. Inclusive, você pode responder esse formulário, esse formulário está lá. Depois que você se inscreve aqui, neste link, eu deixei um formulário no final para você me dizer se você também é uma dessas pessoas que sofreu cyberataque. Então, primeiro é isso. A pessoa só dá a devida importância depois que já perdeu. Depois que foi vítima de cyberataque. Aí é remediar. Tudo que eu trago aqui no Cyberdeaf é para você se precaver, se prevenir. Porque depois que acontece, aí é você juntar os cacos e você estancar e impedir que a coisa se escale. Porque uma vez que os criminosos têm seus dados, eles podem escalar outros ataques. Então, mais importante ainda aprender essas estratégias de proteção de dados e navegação segura para quem já foi vítima. Porque ela já está exposta. Então, ela está mais vulnerável ainda. E é muito importante para quem ainda não foi vítima. Porque ele se blinda e se livra dessa dor de cabeça de ter dados pessoais vazados. Dados, endereço de e-mail, número de telefone, contas sendo invadidas, contas em redes sociais sendo controladas por criminosos. Até se explicar lá que a sua conta foi invadida, que não era você que estava pedindo lá pics para as pessoas. Até você esclarecer isso, olha a dor de cabeça. Então, é importante para ambos, muito importante para ambos, seja para quem já foi vítima de cyber-ataque e quem ainda não foi. Porque, primeiro, ele vai se blindar e não vai ter o prejuízo. E, segundo, ele não vai ter que arcar com as consequências depois. Ah, e, segundo, as pessoas terem a consciência de que elas são as responsáveis por isso. Que elas não podem delegar a sua segurança a terceiros, porque é o que todo mundo faz e não vem dando certo. Você sempre vê aí notícias sobre ataque hackers em massa, milhares de pessoas sendo infectadas, explorando Android, iOS, Windows. Então, é uma consciência que as pessoas precisam ter, mas não há dúvida. É o contrário. É o contrário, na verdade. 100% das pessoas ligam para a sua segurança. 100% delas ligam para a segurança delas. O problema é que elas ainda não têm a consciência do quão elevada é essa importância e do que elas precisam fazer. Aí que está a mudança, né? Algumas nem sabem que precisam fazer algo. Então, o problema está aí. Então, é o contrário aqui. É total oposto. Todos ligam para a sua segurança. Não tem um maluco que não liga para a sua segurança. Ah, quer dizer, vai ter esse 0,1% que não liga para a sua vida, para a sua própria vida. Não está nem aí. É, deixa tudo largado, informa mesmo dados pessoais em qualquer lugar. Vai ter sempre aquele cara, mas ele é aquela minoria da minoria porque a maioria se preocupa e muito com a sua segurança e com a sua privacidade também. Ninguém vai lá trocar de roupa e esquece de fechar a cortina, né? A porta. Ninguém vai ao banheiro e fica com a porta aberta, banheiro público, por exemplo. A divisória lá no banheiro já existe por padrão, por quê? Porque as pessoas demandam por privacidade, né? Senão ficaria tudo a céu aberto, né? Todo mundo vendo o outro fazendo número 1, número 2, né? Agora a pergunta do Wellington. Qual tipo de usuário usa Linux? Uma pessoa que só usa o PC para trabalho institucional com programas oferecidos pela própria empresa que foram projetados para operar no Windows. Eu sei como é que é isso. Eu já trabalhei em uma empresa onde ela usava apenas o Windows, né? E os programas só rodavam no Windows. Será que daria certo mudar de sistema operacional? Então é que tá. Você não precisa necessariamente mudar de sistema operacional para ficar mais seguro e privado. Você pode melhorar e muito o Windows que vem aí embarcado. É claro, você deve ter limitações aí. Você deve ter certas limitações quando o equipamento é da empresa. Se o equipamento é da empresa, ela vai colocar regras para que você não altere que o equipamento é dela. Então você estará sobre as regras da empresa. E é um equipamento para trabalho. Você não vai realizar atividades pessoais ali. Você não tem dados pessoais armazenados ali. Inclusive, recomendo que não faça isso. Se você realiza atividades pessoais no seu computador de trabalho, você corre o risco de ser penalizado, punido por isso, pela empresa e caso dê algum problema, seus dados sejam vazados, a rede talvez não tá tão segura, o administrador da rede talvez é um sacana. Então nem recomendo fazer isso para a sua própria segurança. E o que você pode fazer? você pode sempre compartimentar as suas atividades. É um dos pilares. Inclusive, já estou antecipando aqui algo que eu vou trazer na jornada. Ou seja, é você segmentar as suas atividades. E pode ser a nível de sistema operacional, mas pode ser também a nível de aplicação. Você pode usar aplicações diferentes para realizar atividades. Um navegador diferente, por exemplo. Se a empresa permite que você instale programas, por exemplo, você pode instalar um navegador diferente e já ter uma navegação muito, muito segura. É um navegador diferente e customizado para tal. Desde que você saiba customizá-lo e tudo mais. Agora, a nível desse sistema, também você é capaz de fazer isso. Você pode instalar uma distribuição Linux em um disco externo. Você pode instalar uma distribuição Linux em um disco externo. E aí, na hora de iniciar o sistema, você vai iniciar o Linux no lugar do Windows muito facilmente. E aí, uma vez que você remove o disco, nada é armazenado. Por quê? A execução do sistema é na memória RAM. O sistema, ele roda, é na memória RAM. E uma vez que você desliga o computador, tudo que está na memória RAM é apagado. Devido à natureza da memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil. O que significa? Desligou? Cessou a energia? Parou de alimentar ali a placa? Os registros ali são removidos. Não armazena a memória ali. Conteúdo. E aí, você pode ter uma navegação segura, isolada, isolar as suas atividades, no caso, se for em relação à privacidade, em relação ao seu empregador. E ali, muito rapidamente, você vai lá, insere o disco, realiza a fase que você tem que fazer ali no sistema, pode ser na hora do almoço, o que seja. Só que, mais uma vez, o seu empregador, ele precisa autorizar a fazer isso, né? Eu recomendaria que você perguntasse ao administrador aí, o responsável de TI da empresa e perguntar isso pra ele, pra você não ter problemas aí, jurídicos, com a empresa. Tá bom? Mas sim, é possível, e tem uma série de estratégias. E a principal delas, de novo, eu vou compartilhar lá na jornada de cibersegurança pessoal. Link aqui na descrição pra você não perder conteúdo exclusivo que eu não vou compartilhar em mais nenhum outro lugar. É só lá que eu vou compartilhar e ele não ficará gravado. Ele vai sair do ar. Acabou a semana, ele sairá do ar. Próximo aqui, do Sérgio. E se o meu Gmail for vazado, não adianta apenas eu mudar a senha e adicionar a autenticação? Aqui é o seguinte, aqui foi naquele vídeo onde eu falo sobre as estratégias, os sete passos pra você proteger suas senhas e contas. E aí, eu coloco lá o seguinte, um dos passos é você verificar se a sua conta de e-mail ela foi vazada. E uma vez que ela foi vazada, eu recomendo fortemente que você substitua essa conta, que você vá lá, crie uma outra conta e migre todos os serviços que você tinha associado a essa conta que vazou a uma outra conta nova que você vai criar do zero e vai passar a associar tudo que você fazia a essa nova conta. E aí, o questionamento do Sérgio é eu tenho um Gmail de anos, pelo que eu entendi. Já tenho contas de e-mail de outras pessoas, contatos, já cadastrei em tudo quanto é lugar. Você está me sugerindo, Anderson, que eu me recadastre em todos esses serviços com esse novo e-mail que eu criei? Sim. Por quê? Esse novo e-mail ele não estará mais publicamente para qualquer cybercriminoso no planeta. Então eu te pergunto o que você prefere, então? Você está questionando, me questionando, o trabalho que você vai ter. Ou seja, você não quer ter o desconforto de mudar. Então, o que é melhor para você? Ter esse desconforto inicial, porque você vai apenas substituir o e-mail que está cadastrado lá. Você vai ter que ir em cada serviço e cadastrar um novo e-mail. E eu sei, você vai levar aí, a depender dos sites que você se cadastrou, um trabalhinho aí de uma hora, no mínimo. Colocar aí uma, duas horas. Mas acabou. Fez isso? Pronto. Continua o fluxo. Fala, meu e-mail agora é esse, porque o antigo vazou. mas se você acha muito trabalhoso, então, olhe o outro lado. Do outro lado, você vai ter o seu e-mail agora, público e visível, para qualquer cybercriminoso no mundo, no planeta. O seu e-mail, uma vez que ele foi vazado, ele fica disponível para qualquer cybercriminoso, não é só para gente boazinha. Gente boazinha não vai fazer nada. Então, o seu e-mail, agora, ele será alvo de todo tipo de ataque de phishing, de toda a campanha de malware que você possa imaginar. E sim, se você não for precavido, se você está achando trabalhoso fazer essa mudança, entendo eu que você não vai se preocupar com todo o resto de identificar um e-mail fraudulento, de saber identificar uma tentativa de ataque hacker, um ataque sofisticado que usa da engenharia social para aplicar ou não. Ou então, tentativa e erro, vai descobrir a sua senha. Ou não, a sua senha já foi vazada, como eu expliquei lá na última live de aquecimento, uma vez que a sua senha é vazada, ele vai tentar ela em outros serviços. E aí, se você teve péssimos hábitos de segurança de repetir a senha ou parcialmente ela em outros serviços, ele vai invadir outros serviços. Então, você tem uma escolha, ter essa perda de conveniência momentânea, ali em um dia, de ter que fazer essa mudança, ou continuar pelo resto da vida ameaçado com a sua segurança. ameaçada, porque você tem um dado importante vazado nas mãos de cybercriminosos. E aí, qual escolha você vai fazer? Você vai escolher fazer essa mudança momentânea e ficar seguro e despreocupado, tranquilo, que o seu e-mail não está vazado, ou seja, a pílula vermelha ou a pílula azul, de continuar como está, sem se preocupar, até se tornar uma vítima. Você que escolhe. é uma escolha, eu não vou dizer aqui que é uma decisão fácil. Para muitas pessoas, eu sei, você trabalha, você tem mais o que fazer. Mas, cara, se você pensar em tudo isso que eu acabei de falar, a decisão se torna muito fácil, em desconforto momentâneo, comparado aqui a um risco enorme que você vai correr. Então, eu digo que a decisão é muito fácil, mas eu gosto de me colocar no lado da pessoa. Então, a pessoa, ela vê isso como um trabalho desnecessário, que não vai ter tantos ganhos, assim. Ah, vou mudar de e-mail aqui e vou ter o quê? Só o ganho de o atacante não saber meu e-mail? Mas ele não sabe só o e-mail. Ele sabe tudo que estava associado àquele e-mail lá do banco de dados que vazou. É uma conta que vazou em um banco de dados que tinha mais coisas além do e-mail. Senha é uma das coisas, mas o nome, endereço... Por exemplo, imagina se a conta no Mercado Livre, a sua conta no Mercado Livre é vazada. Não é só o endereço de e-mail, vem com ela as senhas, o hash de senhas que ele vai tentar em outros serviços, como eu disse. Vem um monte de informações pessoais, endereço, histórico de compras, ele obtém um pacotão. E aí vem a falácia, né, de que a pessoa diz que não precisa se preocupar com a sua privacidade. Ah, tá tranquilo, porque eu tenho que me preocupar que as empresas coletem meus dados. Por que eu tenho que me preocupar que a Google está coletando meus dados? Deixa ela coletar, eu confio nela. Deixa a Microsoft coletar, o LinkedIn coletar, o Facebook coletar. O que que tem? Ela está me oferecendo um serviço gratuito, eu confio nela. É, mas aí eu pergunto, e quando um grupo de hackers invadiu o banco de dados e isso está nas mãos deles? Parar nas mãos desses cybercriminosos, com capacidade técnica que você nem imagina, para atacar você. E agora? É vantajoso para você sair compartilhando seus dados em qualquer plataforma de forma indiscriminada? Pois é, né? Ah, mas isso não acontece, ou raramente acontece. É só pesquisar aí. Facebook. Dados são vazados no Facebook, dados são vazados no WhatsApp. dados são vazados no LinkedIn e você vai descobrir. No LinkedIn aconteceu duas vezes, duas vezes seguidas, um mês de diferença. Uma vez que você tem a consciência disso, aí é o primeiro passo para você se proteger. Primeiro passo para você se proteger na internet é você ter a consciência do que você está fazendo agora não é o correto, dos hábitos que você tem agora não é o correto, de que você está vulnerável. Esse é o primeiro passo, porque enquanto você acreditar que você não está vulnerável, enquanto você acreditar que você pode continuar fazendo o que você está fazendo hoje, que nada vai acontecer, que está tranquilo, não há o que fazer. Aí, quando você for vítima, aí vai fazer como os 60% da audiência que me acompanha bem de perto que já foi vítima, já foi alvo de cibercriminosos. E eu não quero que você chegue a esse ponto para você descobrir que a sua privacidade e segurança é importante. Eu não quero que você passe por esse calvário, por essa dor de cabeça tremenda, para descobrir que isso é importante. Daí o meu papel aqui com o CyberDef. Ok? E o Rogério disse, ó, é realmente terrível. Tem como escapar disso e ainda usar a internet de forma satisfatória? Ou seja, como ter uma navegação segura e privada sem comprometer a minha navegação, sem comprometer a minha conveniência e conforto? É o que eu entendo aqui nessa pergunta. E é o título, inclusive, aqui dessa live. Anderson, como conciliar conveniência e conforto com uma navegação segura? Olha, primeiro que você não precisa ir do 8 ao 80. Você pode ir subindo degrau a degrau. Ou melhor, usando estratégias como essa que eu acabei de comentar, compartimentalização. Por quê? Você pode continuar realizando tarefas que exigem ali uma conveniência, um conforto maior. Por exemplo, você pode continuar usando alguns serviços da Google. Sim, eu utilizo serviço da Google, sabia disso? Mas são atividades específicas e elas são isoladas em compartimentos diferentes. E eu não misturo. São outras contas, são outros e-mails, são outras informações. É como se fosse uma outra pessoa. e aí, ali, eu não tenho desconforto, porque eu utilizo, realizo minhas atividades ali, sabendo o que eu posso compartilhar ali dentro e tudo que eu considero como importante, eu não compartilho ali. Eu utilizo outras soluções tecnológicas, eu utilizo outras ferramentas mais seguras e privadas. Agora, tudo bem, tem essa estratégia que vai acelerar aí, digamos que, a sua mudança. Mas, se por acaso, se por ventura você não ter oportunidade de saber, conhecer essa estratégia, você vai fazendo mudanças aos pouquinhos. Você vai mudando bem aos poucos. Por quê? Quando você tenta fazer uma, não sei se você já tentou fazer uma dieta. Quando você faz uma dieta e aquela é restritiva, você comia muito, comia pizza, comia tudo o que você queria. Aí, do nada, a nutricionista fala, você vai parar de comer, você vai comer essa quantidade aqui. Cortou pela metade, a quantidade, as calorias e começou a falar para você comer um monte de coisa que você não comia. Do nada. Quanto tempo você acha que essa dieta vai durar? Que você vai seguir essa dieta? Não vai seguir. Porque você levou o seu organismo ao extremo. Você fez uma mudança muito drástica. Te ajudar aqui em outra área da tua vida. Se a nutricionista te passou uma coisa que não tem nada a ver, que você não está acostumado a comer, se ela não te perguntou quais coisas você gosta que você costuma comer, meu amigo foge dela. Nunca mais vai lá. E vai lá e negativa ela na avaliação. Arroz integral, brócolis roxo. Não. Sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que começar reduzindo na quantidade, mas mantendo tudo que você está acostumado a comer. Até mesmo a sua sobremesa. Mas o que ela pede para você fazer? Em vez de você comer uma concha e meia de feijão cheia, come uma. em vez de você colocar três colheres grandonas de arroz, coloca duas, duas e meia. Ou seja, você não sai de um ponto para outro. Você não expõe o seu organismo ao extremo. Por quê? Ele vai sinalizar. Ele vai sinalizar o seguinte. Olha, é uma mudança drástica. Será que isso vai dar certo? Você pode estar correndo risco. Não, não vamos fazer isso. Por quê? Está sendo doloroso. Toda mudança radical é dolorosa. Então, você não vai fazer isso de uma vez. Você não vai mudar de uma vez só. Porque tem usuário que quer sair de uma vez só migrando tudo. Eu não recomendo que você faça isso. Isso é para poucos usuários. Usuários como eu, por exemplo, que não tem medo do desconforto. E eu tenho alunos assim. Tem um aluno recente, inclusive, que no mesmo dia migrou do Windows para Linux. No mesmo dia. E me mandou lá um vídeo, ele lá, com o sistema todo customizado. Eu falei, peraí, mas você já fez isso? Mas a maioria vão sentir desconforto e não vão mudar. Então, o que tem que fazer? Num dia, você vai lá e muda de navegador. Testa um outro navegador, um navegador recomendado, mais seguro, e começa a realizar atividades que você considera mais importantes, mais seguras e privadas. Como, por exemplo, acessar aí o site da corretora. Acessar aí o site de compra Mercado Livre, por exemplo. Ou Amazon. Dedica essas atividades ao Firefox e sente a mudança. Gradativa. Mudança gradativa. Degrau por degrau. Aí você vai para uma semana. Depois de dois meses, você já vai tornar isso um hábito. Tem um estudo que mostra que tudo que você faz repetitivamente durante 60 dias, aquilo se torna um hábito. É claro, em média, algumas pessoas demoram mais, outras demoram menos. Então, passou 60 dias, já está habituado, já começa a trocar algumas coisas. depois, começa a mudar. Cria um e-mail diferente em um provedor de e-mail mais privado e seguro como o da ProtonMail. Aí vai lá e cria um e-mail e já se acostuma com esse e-mail. Já começa a realizar atividades neste e-mail. Começa a criar perfis dentro do Firefox. Já começa personalizar a sua navegação e compartimentar a sua navegação a nível, pelo menos, de navegador. Começa. Aí depois de mais 60 dias ou então, você já pode, ao mesmo tempo que mudou de navegador, muda de buscador também. Começa a utilizar um outro buscador no lugar do Google. E aí você vai realizando buscas e vai vendo se o resultado é satisfatório para você. Ah, legal. Ele aqui está me trazendo resultados bons. Então vou continuar usando ele. E aí você vai migrando aos pouquinhos até chegar ao ponto em que você vai olhar e vai ver caramba, eu consigo migrar. Eu consigo navegar dessa forma como estou aqui. Foi difícil apenas no início porque na migração aquilo é desconfortável. Mas quando você muda, o diferente passa a ser comum para você. Aquilo passa a ser o seu comum no dia a dia. O Firefox, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, mais, por exemplo, uma extensão como o Block Orange, bem customizada, bem configurada, depois de 60 dias, você vai achar aquilo muito simples de usar. aquilo com o passar dos dias vai se tornar um hábito para você e vai passar a ser o normal seu. Você não nasceu aprendendo a usar o Windows. Você teve uma curva de aprendizado para aprender a usar o Windows. Mesmo vale para o Mac OS, iOS, por exemplo. Você não nasceu aprendendo a usar aí os produtos das Big Techs. Você teve aí uma jornada para aprender a usar o Windows e de tanto que você usou, aquilo se torna simples para você porque você criou um hábito. Ora, por que não fazer o mesmo com as alternativas mais privadas e seguras? Por que não usar a mesma estratégia com elas? Por que não ter paciência? Por que você não pode ter paciência um pouquinho ali nessa transição? Porque, de novo, o desconforto sempre será temporário. O desconforto que você terá aqui ao navegar de forma mais segura e privada com um navegador diferente, customizado, com customizações, isso será o seu normal. Depois que você migrou e passou a usar, incorporá-lo como hábito no seu dia-a-dia, ele passará a ser o normal. E você vai olhar para trás e nem vai se lembrar de quão difícil era usar isso. Por quê? Para o seu cérebro, aquilo ali é algo comum do seu dia-a-dia, que você não tem mais dificuldade, que essa dificuldade foi embora e o seu cérebro vai se ocupar com outras coisas. Você está o tempo todo mudando, né? Você está o tempo todo mudando em várias áreas da sua vida. Essa é apenas uma. Aí, uma vez que você criou um hábito, seu cérebro vai e ele já se habituou. Esse aqui já se tornou um hábito, já é fácil para ele, não tem aquele estresse da mudança. Está tudo certo, então vou começar a me concentrar em outras coisas aqui que ele vai precisar. E aí você mudou a forma como você navega, ficou privado e seguro, tornou, blindou a sua navegação, blindou o seu dispositivo, seu smartphone e o seu computador e acabou, não tem mais estresse. E aí você vai dedicar o seu tempo a fazer outras coisas na sua vida, se dedicar a outras áreas na sua vida. Uma vez que você foi lá e teve esse pequeno desconforto momentâneo. Então veja o benefício de você ter o desconforto momentâneo, de você aceitar esse desconforto momentâneo para você realizar a mudança o quanto antes. Porque o quanto antes você faz a mudança, mais fácil será para você. Quanto mais antes você faz essa mudança, mais você vai colher os frutos depois. Os frutos do quê? Os frutos do hábito. A força do hábito. Isso está parecendo um papo de coach, mas não é não. Eu já passei por isso, já vi os alunos passando por isso e eles me disseram. Depois de um tempo eles falaram, ah, nem sinto falta mais do Windows. Se meus alunos conseguiram, por que você não? Agora basta querer, né? Basta querer. Bom, e por fim, Renato Sacramento. Rapaz, esse troço dá tanto trabalho que é melhor deixar para lá. É, assim, eu entendo que muita gente pode pensar assim, que privacidade, segurança dá muito trabalho e na verdade, você vai pensar assim no início. Essa coisa dá tanto trabalho, você tem que guardar senhas de forma segura, essa coisa de organizar seus dados, suas informações, protegê-las em compartimentos, dedicar, segmentar atividades. Nossa, dá tanto trabalho. mas você pode replicar isso, esse argumento, para qualquer área da sua vida, né? Por exemplo, você pode falar o seguinte, ah, eu não vou fazer inglês não, dá muito trabalho, mas não vou fazer não. Tem aquela promoção ali, ou tem aquela oportunidade, aquela vaga, que exige inglês intermediário avançado, mas não vou fazer não, dá muito trabalho. Ou então, você olha para o espelho e vê que seu corpo está uma merda. Desculpe o palavreado, mas é, eu estive nesse momento, eu olhava no espelho e, caramba, eu estou ridículo. Ah, mas fazer dieta, ter que ir lá na academia, malhar, levantar peso, ah, dá muito trabalho. Ter que parar de comer as coisas que eu gosto, deixar de comer coisas que eu gosto, ou comer em menor quantidade, ah, isso dá muito trabalho. Ou seja, você pode falar isso em relação à sua saúde também. Ou então, dá muito trabalho ir correr atrás de cliente. dá muito trabalho pesquisar sobre mercado, dá trabalho entender o que o cliente deseja. Deixar para lá, dá muito trabalho, né? Ou seja, você pode usar isso aqui para qualquer área da sua vida. E a área de proteção de dados, da segurança dos seus dados, é a mesma coisa. Você pode chegar e dizer que tudo isso dá trabalho e vai continuar como está. Mas da mesma forma que você não vai ter um corpo que você quer, um corpo saudável, da mesma forma que você não terá aquela promoção ou aquela vaga que vai te pagar o dobro ou o triplo do que você recebe hoje, da mesma forma, você não terá vida fácil perante os cybercriminosos. Você não vai conseguir dormir tranquilo sabendo que seus dados estão ali a um passo de serem coletados por cybercriminosos. Que você vai continuar ali a mercer alvo vulnerável perante as cyberameaças que só se intensificam e são cada vez mais sofisticadas. O mesmo vale para isso também. Então você tem que escolher. E como eu disse, quanto mais cedo você faz isso e cria um hábito, mais fácil será para você ao longo do tempo, no médio ou longo prazo. Quanto antes você começar, melhor será no médio ou longo prazo. E de novo, é uma transição, é uma dificuldade que é transitória. Ou seja, você terá uma dificuldade ali temporária para fazer essa mudança. Porque depois que você fez, você vai tornar isso um hábito e esse vai ser o seu novo hábito, esse vai ser o seu novo normal e você nem vai se lembrar que você teve dificuldade com isso. Então está trabalhando no início? Dá. Mas será que vale a pena, será que não vale a pena ter esse trabalho momentâneo e colher os frutos? Depois, no médio ou longo prazo, eu acho que vale a pena, né? Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma. Não, tem não. Bom, então essa foi a live de aquecimento de hoje. Eu queria esclarecer alguns pontos. Eu queria talvez trazer aqui uma reflexão para você que está buscando por se proteger no meio digital e talvez esteja vendo esses obstáculos. Mas são obstáculos que ou talvez não são reais, não são tão importantes quando você pensa que é. Que é algo momentâneo e passageiro. e a dor vai passar. A dor passa, mas a proteção dos seus dispositivos, da sua navegação, a proteção dos seus dados, a estratégia que você vai montar de blindagem da sua navegação, ela vai ficar. A dor é momentânea e vai passar, mas a mudança que você vai fazer na sua vida vai perdurar por muitos anos. É isso que eu queria que você pensasse um pouco aí, refletisse. Tá bom? Então é isso. Agradeço a todos por chegarem até aqui e a gente se vê no sábado. No sábado vai ter mais uma live de aquecimento e será Cyber Talk. Uma conversa com um aluno do SPD para você entender talvez quais foram os obstáculos e as dificuldades que ele achava que tinha e depois ele descobriu que não era tão assim, que não era tão complicado assim, que bastou seguir um passo a passo, bastou seguir uma estratégia bem definida e validada para ele conseguir obter o resultado. Obrigado.